Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Faxo, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Hardcore, exatamente! Hoje no último vídeo a gente teve a épica batalha contra o Ender Dragon, exatamente, e como estou aqui hoje, de novo, quem não assistiu o último vídeo sabe já que eu tô vivo, porque ou seja, eu matei o Ender Dragon, exatamente! E a galera falou muito nos comentários, muito, 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 aquela coisa roxa que eu tava reclamando lá, é o bafo de dragão, que é o bafo de dragão que a gente consegue pegar e colocar no potinho pra fazer aquelas flechas novas do Minecraft, entendeu? Eu sabia que pra fazer as flechas novas precisava do bafo de dragão, né? Eu só não sabia que aquele negócio roxo era o bafo de dragão, a galera falou, você tem que pesquisar antes de fazer as coisas! Parecia minha mãe dando esporra em mim, cara, nunca vi! Sabe o que é melhor disso, galera? Vou falar um negócio pra vocês, a melhor coisa disso é o seguinte, que agora, sabe o que eu vou fazer? Se eu precisar, eu vou ter que ressuscitar o Ender Dragon, mano, exatamente, se eu precisar eu vou ter que ressuscitar o bichinho, entendeu? Aí eu vou ter que cuspir de novo em mim, fugir dos cuspes e tal, mas vamos ver, a galera falou, talvez, talvez, lá no The End tenha ainda o bafo dele, entendeu? Então a gente vai testar, eu meio que saí meio correndo do The End, tá ligado, no último vídeo, não foi eu, mas na verdade eu tava, um Enderman veio bater em mim, eu pus a água no chão, saí correndo dele e eu caí dentro do portal, entendeu? Então hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar no The End, porque além do The End, a gente tem umas coisas interessantes pra ver lá, entendeu? Por causa que agora a gente pode simplesmente se teleportar pra dentro do... de um outro mundo, tá ligado? Que é dentro do The End, é um negócio cabuloso lá. Então a gente vai voltar pra lá pra pegar isso, eu vou tentar pegar também, tentar não, eu vou pegar também o ovo do dragão, tá ligado? Eu gosto mais de pegar com pistão, tá? A galera fala assim, é, né, 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 pega com a tocha, não, pode pegar com pistão, tá ligado? Eu gosto de pegar com pistão e pronto, entendeu? Aí eu vou fazer o esquema do pistão aqui também, entendeu? Beleza. E a gente vai voltar pra lá, pegar o ovo do Ender Dragon, pegar a XP que me pertence, que tá lá ainda, e pegar também o o portal novo, né, que é pra nova dimensão, entendeu? Então vamos que vamos, né, cara, vamos que vamos, porque hoje é mais um dia de aventura aqui no Fox Line, entendeu? Pronto, galera, vamos pro The End de novo, só que sempre tomando aquele cuidado, né, porque, mano... Olha lá, olha lá onde eu tô. Cara, a gente tem que fazer um negócio de uma ponte decente pra isso aqui, velho. Isso aqui é muito perigoso, tá ligado? Agora que eu não tenho mais dragão, entendeu? O negócio fica um pouco mais tranquilo, a gente pode até fazer depois uma construçãozinha aqui no The End, pra ficar mais tranquilo, mas por enquanto o que eu vou fazer é o seguinte, a gente vai colocar, pelo menos aqui, uma ponte pra não cair à toa, entendeu? Porque eu não gosto, não gosto de cair à toa dos lugares e, mano, do jeito que eu sou, eu sou extremamente desastrado e eu caio muito fácil dos lugares, entendeu? Então, é melhor a gente fazer uma pequena proteção aqui. Acho que... Eu até tenho medo de fazer isso, ó. O Shift... Mano, eu tô segurando o Shift que nem se fosse acabar a minha vida aqui, tá ligado? Porque senão pode dar ruim. Beleza. Aqui tá tranquilo já. Pronto, pronto. Aí já fica mais sossegado. Aqui eu já tô na beira da montanha. E o que acontece? Como eu disse pra vocês, no último vídeo eu acabei caindo no portal e falei, ah, vou retominar o vídeo pra gente explorar o The End depois, né? Mas a gente tem que achar aqui... Quando a gente vem pro The End, tem um portalzinho que a gente consegue achar, que eu ainda não sei o que é. Eu vou dar uma olhada aqui, a gente vai descobrir. Mas eu tenho XP pra pegar, né, cara? Tô andando meio pra baixo aqui. Olha lá, quanta XP ali. Porque, mano, eu matei o Ender Dragon e a XP, XP mesmo eu não peguei, né? Olha lá, agora sim, agora sim. XPzinha bolada. O cara tá querendo me matar ainda? Querendo me matar essa desgraça ainda? É o seguinte. Vou bloquear a água aqui. Vou deixar essa água aqui, porque de repente eu preciso de água aqui e é bom, entendeu? Aí eu acabei caindo no portal, entendeu? Da última vez. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tampar esse portal aqui, pra gente conseguir pegar o nosso ovo. Aqui eu tenho que colocar alguma coisa. Aqui a gente vai colocar o pistão de um lado e o coisa do outro. Como eu disse, é o jeito que eu mais gosto de fazer, tá, galera? Se você acha melhor outro jeito, paciência, mano. Paciência. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Então eu vou fazer assim. Aqui. Beleza, acabei gastando quase todos os meus blocos que eu trouxe. Infelizmente, infelizmente, peguei o ovo. O ovo é a coisa mais importante. O ovo é uma conquista. O ovo, sim, é uma conquista. A gente conquistou aqui o nosso ovinho do Nether, do Dendy, tá ligado? Deixa ele aí por enquanto. O portal dá pra entrar pelo outro lado ainda, então eu tô tranquilo. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que... Ah, eu ia falar que eu tenho que procurar, mas eu achei, olha lá. Aquilo lá que eu tô procurando. Sabe o que é aquilo lá? Aquilo lá é o portal pra nova dimensão, entendeu? O que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que fazer ponte, cara. Eu vou ter que fazer ponte, cara. Eu odeio fazer ponte, cara. Eu tenho medo de fazer ponte. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar e pegar um pouco de bloco. Tá muito longe esse negócio aqui. Já que eu acabo meus blocos, eu vou pegar um pouquinho de bloco aqui pra gente fazer uma pontezinha até lá, tá ligado? Nossa, eu vou gastar tudo pra picareia de diamante. Que vergonha, velho. Gastando picareia de diamante pra eu pegar no bloco, cara. Que coisa no Fox. Já foi melhor. Já foi mais preparado, né, cara? Já foi mais preparado. Esse aqui me lembra muito Kyblock, velho. Eu já fiz a pontezinha aqui, porque fazer ponte é chato pra caramba, mano. Mas dá um cagaço. Dá um cagaço fazer isso aqui no hardcore, mano. Eu sei que não tem nada que me ataque aqui, tá ligado? Não tem nenhum esqueleto, nem nada. Mas, mano, isso aqui dá um medo. Isso aqui dá um medo, de qualquer forma. Eu tô fazendo uma pequena plataforma aqui em volta, por causa do seguinte. Eu vou ter que voltar depois, né? E voltando, eu não sei o que acontece. Sinceramente, tá ligado? Eu não sei pra onde eu vou, onde eu vou cair. Eu não sei nada desse mundo novo, tá ligado? Então, eu tô fazendo uma pequena plataforma aqui pra saber, mais ou menos, onde é que eu vou sair. Eu não sei. Sinceramente, não sei. Então, a gente vai fazer o seguinte. Pra você acessar o mundo, vocês estão vendo que tem um portalzinho aqui de um bloco só. Você não consegue acessar, não. Não. O único jeito de acessar é justamente jogando uma Enderpru do outro lado. A gente vai jogar uma Enderpru. A gente vai conseguir... Hum... A galera tinha falado pra mim. Eu tinha perguntado agora há pouco no Twitter, a gente perguntando pra galera. Galera, como que eu... Que ótimo, né, mano? Que ótimo. Eu já saí... Nossa, nossa, nossa. Que delícia. Já saí na ilha. Sem bloco. Tô ferrado. Tá, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que voltar. Vou ter que... Desculpa. Tô morrendo aqui, ó. Vou ter que voltar pra minha casa sinceramente, tá ligado? Porque... Deu ruim, cara. Não tem o bloco, mano. Não tem o bloco, eu vou ter que buscar bloco, velho. Tá, vamos voltar pra ver qual é? Eu tô com medo, mas vamos. E aí? Que medo, mano. Ainda bem que... Uh, que susto. Voltamos. Nossa. Que medo. Tá, beleza. Eu tenho uma Enderbrew aqui ainda. Eu vou ter que lá pra minha casa pegar bloco e voltar depois, mano. Não vai dar jeito, não. Agora eu peguei o jeito, hein, galera. Eu peguei o jeito de matar o Zenderman aqui, mano. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Negócio é o seguinte. Olha pra baixo e vai pra cima. Aqui, ó. Pum. Peguei o jeito, né. É o mesmo jeito que sempre foi, né. É que eu esqueci, né. Não sei porquê. Mas, beleza. Tá funcionando. Peguei mais umas Enderbrews aqui. E agora acho que vai dar pra lá. Porque agora tem o bloco. Eu tenho tudo. E uma coisa também, galera, que eu tinha percebido aqui. Quer dizer, eu não percebi. Eu percebi e não percebi, né. Eu não tinha prestar atenção. Fiquei difícil de ver. Mas sumiu, realmente, o balfo de dragão. Não tem mais. Não tem mais. Acabou. Sumiu. E com isso eu não vou conseguir pegar o balfo de dragão agora. Eu vou ter que ressuscitar o Ender Dragon. Ou seja, vai ter o episódio ressuscitando o Ender Dragon. Porque não é possível hoje ressuscitar o Ender Dragon. E depois a gente vai fazer o esquema de pegar o balfo de dragão. Realmente, nesse ponto, eu acho que eu devia ter que dar uma pesquisada a mais nisso. Pra pegar isso durante a primeira vez. Pra gente já ter as flechas elementais, né. Que é só as elementais são legais. E vamos lá. Agora sim a gente vai conseguir ir aqui pro mundo do The End. O mundo louco do The End. E esse mundo aqui é onde você consegue achar a tão famosa e sonhada Elytra, né, cara. Exatamente aquela asinha que todo mundo quer. Deixa eu jogar aqui. Show. Consegui sair no lugar que eu precisava. Tá. Aqui é um mundo diferente. Ele não é o The End comum, tá ligado? É uma outra dimensão. Não é legal também. Eu não sei por que lado que eu vou que é melhor. Caraca, tem uma ilha ali. Tem uma ilha pra cá. Tem uma... Nossa senhora. Tem uma ilha pra lá. Tá. Eu vou pra cá. Cara, eu não tô gostando desse negócio de ficar fazendo ponte. Não, não tô, tá ligado? Não tô gostando não, mano. Mas eu não tô vendo muita autoescolha, não. Muita saída pra isso. Então, o botão do Shift aqui, eu colei ele abaixo, embaixado, entendeu? Porque eu não gosto de ficar fazendo ponte, sinceramente, cara. Eu tenho medo disso aqui, cara. Eu tenho um cagaço de cair. Vocês não têm noção, tá ligado? Deixa eu vir aqui, aqui, aqui. Beleza. Aqui eu posso cair já. Daqui a gente pode tentar construir... Aqui sim, ó. Uma escadinha. Uma escadinha pra gente subir depois. Legal. Então, a gente consegue voltar daqui. E daqui pra lá. Aqui eu já posso cair, já. Eu tô caindo assim, tá, pessoal? Porque, mano, eu tenho os... O esquema lá, né, cara? Se eu não tivesse aquele esquema, eu não ia cair assim, não. Na sinceridade. Não ia cair, não. Aqui... Eu devia ter trazido bloco de terra, pra falar a verdade, pra vocês, viu? Terra ia ser mais esquema aqui. Porque, cara, eu fico quebrando um bagulho com a picareta de diamante. Eu não mereço isso. Eu tô gastando essa minha picareta. Quer dizer, minha picareta de diamante não merece isso, né, cara? Tá bom. É o jeito que tem. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Pior que eu vou ter que subir mais um aqui. Essa bloca, tô... É isso mesmo. É que eu tenho bastante bloco mesmo, entendeu? Tô com bastantinho bloco mesmo. Opa. O Enderman... Aqui a gente tem essas plantinhas cabulosas aqui. O que isso aqui faz? Ela troca uma sementinha, mano. Que quando você come, você vai pro chão, tá ligado? Eu não sei como é que eu esquema aqui, cara. Porque eu tenho que achar. É meio que um castelo. E eu tenho que achar também... Tem um barco flutuante, entendeu? Tá ligado? Eu não sei, sinceramente, onde que eu vou achar isso. Se é fácil. Caraca, quanta plantinha, mano! Se é fácil, se não é, se... Mano... Eu tô preocupado, tá? Eu tô preocupado. Eu tava mais querendo explorar esse mundo hoje, entendeu? Tentar achar alguma coisa. Nem castelo eu tô achando. Eu achei que ia já me deparar com um castelão já. Logo de cara. E pelo jeito, não. Pelo jeito, meus sonhos foram destruídos, entendeu? Aqui eu vou fazer a mesma coisa do Nether, né? Porque eu não sei. Ele é um mundo muito parecido, tá ligado? Ele não... Você... Um mundo muito parecido com o que eu falo é que é um mundo que é muito fácil de se perder, tá ligado? Pelo menos, aparentemente, ele é que nem o Nether. E a gente tem que achar, pelo menos, alguma coisa de diferente aqui. Além dessas plantas medonhas aqui que a gente tem. Cara, eu queria achar o castelinho. Será que eu não vou achar nenhum castelinho? Sério? Nenhum barquinho também flutuante? De verdade, mano? Eu só acho buraco nessa desgraça, velho. Eu só acho buraco. Eu não gosto de ficar fazendo ponte, mano. Eu não gosto, velho. Eu não gosto. Eu tenho cagado de fazer essas pontes, cara. Nossa, podia ter um bloco assim, que nem um drawbridge, tá ligado? No Minecraft Vanilla. Pra gente não ter que fazer ponte. Sério. Sério, isso é a melhor coisa. Melhor invenção. Drawbridge, Minecraft Vanilla. Eu apoio, hein? Eu apoio. Ó, essa ilha aqui parece um lugar mais promissor já. A maior zona, tá ligado? Vamos ver qual vai ser. Eu tô meio preocupado em me perder. Eu já andei um bocado aqui. Não é tanto quanto eu gostaria de andar. Mas eu andei um pouquinho, cara. E pelo menos eu queria achar o castelo disso aqui. É... Um dia. E uma coisa que eu descobri, pessoal, é o seguinte. Se eu jogar um balde d'água nessas plantinhas aqui, ela quebra, tá ligado? Então se você jogar água e a água for escorrendo, ela vai quebrando um monte dessas plantinhas e vai pegando um monte dessas sementinhas aqui. E essa sementinha aqui parece que... Se você estiver voando, por exemplo, ela te bota no chão de novo, tá ligado? Eu tenho que testar isso quando estiver sobre aquele poder daquele... Porque aqui tem aquele bichinho quadradinho novo, tá ligado? Aquele bichinho quadradinho que... Que é o capeta. Que joga você pra cima, tá ligado? Que ele faz você voar. Ele não dá dano, mas faz você voar, entendeu? Então, tem esse bichinho aqui, cara. E essa plantinha é uma boa defesa contra esse bichinho. E, mano, essa ilha aqui é grande, mas eu não sei se tem alguma coisa aqui não, cara. Sinceramente. Que triste, cara. Achei que ia achar o castelinho e fazer assim, ó. Castelinho! Não. Não, não. Não é assim, não. Nada comigo pode ser tão fácil, né, cara? Nada comigo é tão simples, né? Nada, nada, nada. Vou ter que acabar de ter que voltar pra minha casa de novo. Entendeu? Que beleza, né? Tem que sofrer, no faco. Tem que sofrer. A vida não é fácil. O mundo é mal. Achei, mano! Nossa, mano, que cagada. Eu nem andei muito. Eu cortei o vídeo agora. Nossa, mano, que cagada do caraco, velho. Olha lá. O castelo e o navio, mano. Achei, velho. Achei, 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 achei. Mardito. Mardito. Tá, agora eu tenho que cavar uns... Mano, olha quanta ilha eu tenho que... Nossa, velho. Nossa, velho. Eu andei pra caramba já. Vou ter que ir mais ainda, cara. Vou pegar mais bloco. Minha pequena diamante vai quebrar, mano. Eu não quero, velho. Eu não quero isso, mano. Eu não quero isso pra mim, mano. Eu não quero. Eu não aguento mais fazer ponte. Eu não aguento mais fazer ponte. Eu não aguento. Ah, chegamos. Desgraça, chegamos. Cara. Mano. É o navio, velho. É o navio, velho. É o navio. É o navio aqui que tem elitra, mano. O que que tem? E o castelo tá ali, galera. Ali, ó. O castelo tá ali. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um de doido aqui. Eu vou subir desse jeito aqui mesmo. Porque, mano, se eu cair... Cai e caiu, velho. É, cai e caiu. É assim que funciona agora, mano. Eu já fiz tanto tempo ponte, cara. Eu não tô mais nem preocupado com a minha vida mais, tá ligado? Mesmo porque a gente tá partindo do princípio que aqui em cima tem a elitra. Então, com a elitra eu vou poder descer de uma vez aqui. Ah, moleque. Ah, não, 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 não. Mano. Mano. Tem aquele bagunho ali que ele tira. Negócio. Não, 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 não. Não, não. Aqui, aqui. Não. Entra aqui, entra aqui. Para aqui. Ai, ai, ai. Tá, aqui, beleza. Aqui, beleza. Tem outro desse? Não. De novo. Quem tá cuspindo em mim? Cadê? Ai, tá vindo lá de trás, mano. Tá vindo lá de trás, mano. Não. Não. Fica aqui. Não. 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 Não, 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 não. Vai dar muito ruim isso. Vai dar muito ruim. Vou ter que comer a frutinha. Eu vou ter que comer a frutinha. Ai. Ah, beleza. Frutinha, frutinha show. Caraca, a frutinha é melhor do que eu imaginava. Olha esse desgraçado, mano. Ah, senta aqui, safado. Ele parece um bloco, safado, mano. Ele parece um bloco, velho. Caraca, mano. O que que é isso aqui? Ah, Stunt Health. Isso aqui é importante. Tá, deu certo, galera. Não morri. Tem um monte... Ah, safadinho. Ah, aqui, aqui, aqui não pega nada. Aqui não pega nada, safado. Aqui você pode me... Coisa à vontade, tá ligado? Ah, é litro ali, mano. É litro ali. Esse aqui é um mobzinho novo do Minecraft, né, galera? Não sei o nome dele. Não sei o nome dessa desgraça aqui. Não quero nem saber, pra falar a verdade, cara. Eu quero nem saber dessa desgraça aqui. Mas a gente chegou aqui, cara. Finalmente no navio. E, mano, barras e barras e barras de ouro. É o coisa do navio. E temos aqui uma picareta com eficiência 4 e unbreaking. Show. Beterraba. Até um gufê da mãe cuspido em mim. Esse é um mini beterraba, tá? Posso pegar também. Temos aqui uma calça com unbreaking. Tá, não é muito bom. O que é bom nisso aqui é isso aqui mesmo. Nisso aqui mesmo. Isso aqui é bom. Não, quero quebrar a bolsa. Ah, eu tenho uma asinha. 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 Chega, né? Pronto. Agora tem a asinha bonitinha, mano. O que a gente faz agora? A gente tem que descer, né, cara? Descer. Descer, eu acho que a gente vai fazer o seguinte, ó Isso aqui, se eu não me engano, se eu comer Olhando pra baixo, eu desço, deixa eu ver Ah, moleque Ele desce pra onde eu tô mirando, é isso? É, ele vai pro chão onde eu tô mirando Mano, show de bola Eu tenho asinha aqui, velho, é elitra Eu podia ter pular lá de cima, sinceramente Com esse negócio aqui, mas eu tenho um cargaço De voar com isso aqui Eu tenho um cargaço, mas isso aqui, olha que bonito que é Isso aqui, olha que bonito que é Olha que bonito que é, mano Eu tenho uma asa, eu tenho uma asa Olha ali, eu tenho uma asinha Eu tenho uma asinha, eu tenho uma asinha Mano, é muito top, velho Cara, agora o que eu tenho que fazer? A gente vai testar, lógico que a gente vai testar esse elitra, né, cara Eu quero testar com um pouco mais de segurança, né E o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra casa, eu vou mostrar o rolê Que foi pra chegar aqui Aqui a gente já sabe onde é que tá O O portal O castelo, eu quero dar uma explorada nesse castelo Mas não hoje É, não hoje, porque, mano Foi cansativo isso aqui, velho O negócio foi pegar a elitra Ah, e cara Ai, cara Tem um negócio lá que eu não peguei, mano Tem a cabeça do Ender Dragon lá, mano Eu tenho que subir lá de novo Mano, eu vou testar isso aqui aqui mesmo Eu vou testar aqui mesmo Vou dar louco Vou fazer loucura, velho Loucura mesmo Vamos subir de novo? E tome subir de novo Eu vou pegar a cabeça do Ender Dragon Vou pular lá de cima, mano Se der ruim, eu como a frutinha e vou pro chão Pega nada, pega nada Mano, eu quero pular Eu quero pular, velho Eu quero pular Eu vou precisar pular, mano Eu não vou ser eu mesmo se eu não pular Eu não vou ser eu de novo, entendeu? Se eu não pular, velho Eu preciso pular Tá, vamos pegar aqui A cabeça do Ender Dragon, ela fica aqui Sai daqui Ela fica aqui, ó Ó, 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 ó Peraí Tem que ter slot, né? Tem que ter slot Tchau Tchau Não Tchau mesmo De verdade Vaza Não quero você Eu quero Você Caiu Faleceu Tá, beleza Aqui é um bom lugar pra gente pular Não, não é Não é Porque a Elytra, galera É um negócio estranho, tá ligado? Eu vou ter que pular com ela Primeiro tem que equipar, né? Se eu não equipar, vai dar ruim A gente tem que pular E apertar espaço De novo, ela vai abrir Vamos lá Aperta espaço Uh A gente plana A gente não É coisa A gente plana, entendeu? Ai, parei Beleza Eu pulei Eu pulei, eu pulei, mano Eu pulei, tá ligado? E aqui tá a cabeça do Ender Dragon Que a gente queria Mesmo Aqui Ô, louco Ah, a Elytra gasta quando você voa Que triste, cara Eu não queria Não, não, não Não pode gastar Não Não, cara Não gasta, não Não Você tem que durar pra sempre No meu coração Não pode gastar, não Tá, mas beleza A gente vai fazer o seguinte Vamos voltar pra casa Como eu disse pra vocês Só pra vocês verem aqui O rolezinho que foi Entendeu? Porque vocês vão assim Ah, não faço Fica aí reclamando É, não foi nada É, 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 é Tá ligado? Mano, ó Uma ponte Já tô com cagagem de andar Tá ligado? Eu já tenho medo de fazer ponte Entendeu? Eu já tenho medo de fazer ponte Porque vocês sabem, né? Ponte é um negócio perigoso Principalmente o hardcore Se eu andar um pouquinho pro lado Eu caio Morreu Acabou Sabe o que? Acabou Acabou a série, velho Não é Ai, não Acabou a série, mano Acabou Simples assim, tá ligado Acabou A gente fez essa A gente conseguiu chegar nessa ilha grandona Essa ilha grandona é bem grande mesmo Só que a gente não achou nada aqui, né, cara? Não achou nada Mas a gente não chegou nessa ilha grandona A gente chegou lá atrás, entendeu? Lá atrás É, a gente chegou Ah, deixa eu voltar aqui Olha lá, mano O tamanho da ilha, tá ligado? Tá vendo? Tem um monte de plantinha Ainda bem que a gente tem essas plantinhas Que dá pra comer, mano Cara Cara, tem muito isso aqui, velho Olha quanto tem muito, mano É, sério Esse dente ficou bacana Só que ele ficou meio Não tem o que fazer aqui, cara É que nem o Nether Tá ligado? Isso aqui ficou que nem o Nether Você vai e vem buscar as coisas que você quer E vaza, entendeu? Simples assim, entendeu? Ah, que show, cara Pronto Cara, eu tenho a cabeça do Ender Drago Mano Agora, além do ovo Eu tenho a cabeça, velho O que é melhor que isso, mano? O que é melhor que isso? Cabeça do Ender Drago no Hardcore, mano Ai, cara Eu tô feliz, velho Eu tô feliz de verdade Eu tô contente Eu consegui aqui Um dos grandes objetivos aqui Meus da série Eu achei que ia ser mais difícil Pra falar a verdade Pra vocês acharem Eu achei sim, mas Deu certo, deu certo Mano Olha o rolê Olha o rolê, né? Tá vendo? Aí, tipo Eu cheguei Tem aquela ilha lá, mano Olha o tamanho da ponte Vai vendo o tamanho da ponte Tá ligado? Eu andei tudo, tá ligado? Tudo isso aqui, ó Essa ponte toda Tá ligado? O tamanho da ponte, tá ligado? Mas não é só essa A gente fez mais ponte Aliás, aqui é a maior zona, acho, cara E olha o cagaço Olha o cagaço Pontezinha de um por um Mano Ainda bem que não tem gas Não tem esqueleto aqui Porque se não Já viu, né? Por isso que no Nether Eu fiz aquela ponte Que a gente Ela tem proteção em volta E aqui não, né? Porque aqui não tem gas Não tem nada Teoricamente nada A gente ataca de longe Pra ter derrubado a ponte Então é questão só de você Andar reto, entendeu? Mas a gente fez mais uma ponte E por último, por último mesmo O nosso portal tá ali Então vocês já viram Que o rolezinho Não foi tão pequeno, né? Tá tudo posicionado aqui As minhas pedrinhas Pra eu conseguir entrar E sair desse mundo aqui Mas agora a gente já sabe Onde é que é E agora a gente já sabe Como fazer pra chegar E sair daqui E a gente vai explorar o castelo depois Então beleza, galera Tamo aqui em casa de novo E tamo aqui com O ovo do Ender Dragon E também A cabeça do Ender Dragon Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó O ovo Aqui Aqui é um bom lugar Não gostei Não gostei Eu tô pensando em colocar Sabe onde eu vou colocar ele? Eu tô pensando em colocar ele aqui, ó Aqui acho que é legal Aqui vai ficar top, tá ligado? A gente coloca primeiro Esse cara de quarto Isso aqui Que vai ficar bonito A gente coloca o ovo aqui Olha que bonito, mano Meu ovo Decoração da sala Assim, pá E a cabeça sim A cabeça a gente vai colocar Ela aqui, ó A cabeça eu não sei se vocês sabem Mas dá pra vestir a cabeça também Olha que coisa bizarra Olha que coisa bizarra Conforme eu ando Ela vai abrindo e fechando a boca, mano Olha que coisa bizarra É gigantesca a cabeça, tá ligado? Eu fico parecendo um pintinho Sabe um pintinho que nada? Cabeçudo Porquinho e tal Eu sou o Ender Dragon bebê Entendeu? Mas a cabeça a gente vai colocar Ela justamente aqui, ó Acho que... Aqui Aí, olha que bonito, mano Olha que bonito, mano Ou a gente podia colocar ela aqui, ó Em cima da minha cama Mais top ainda, hein? Mais top ainda, hein? Vamos pegar ela aqui Vamos colocar Tá no lugar de esquadra aqui, mano Ó, 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 ó Ah, moleque Aí sim, hein? Aí sim E é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui De hardcore Hoje a gente conseguiu chegar lá Naquele mundo Que é do... Depois do The End A gente conseguiu achar A nossa tão sonhada Elytra Que a gente vai usar Muito e muito e muito A gente já testou ela ali Desceu do navio com ela e tal Eu tenho um pouco de medo ainda Mas... Eu vou testar bastante Essa menina aqui Vai ser bonito isso aqui, cara Vai ser bacana E também achamos a cabeça Do Ender Dragon E finalmente pegamos também O ovo do Ender Dragon Como decoração nessa sala Uma decoração Se querem decoração Uma conquista, entendeu? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo de hardcore Se gostou Deixa aquele likezão aí Eu acho que merece, hein, galera Vamos explodir de like aí, galera Vamos explodir Vamos explodir Que o negócio hoje foi tenso, galera E é isso aí Muito obrigado a todos Ficamos por aqui Um grande abraço E fui!